Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim falar sobre as coisas que estão acontecendo aí nas coisas dos games. Então, vou começar a falar aqui de Persona 3. Persona 3 que você já deve saber, já conquistou aí a galera. Persona 3 Reload, que ele é um game novo. Para quem conhece já a série Persona, já deve estar ali, já é o que eu estou falando. Está meio difícil jogar assim, eu sei que está meio complicado isso, mas depois a gente costuma com o jogo, mas mesmo assim é difícil. Mas como a gente costuma, então, vou falar aqui. Não é igual assim, muita gente fala que Persona Reload não é Persona. Eu acho que isso aí é só especulação, porque você já conhece como é o Persona 5, né? Então, quem não precisa jogar o Persona 5 para jogar o Persona 3, né? Para quem não sabe lá, o Persona 3 tinha lançado em 2006. Sério, 2006. E agora, o Persona 3, agora Reload, lançou esse ano, em 2024. Para quem jogou o Persona 5 lá em 2017, estou acostumado com isso. Mas, por enquanto, Persona 3 é exagero da galera, então, acho que isso aí não cola muito para mim, não. Outra coisa que eu queria falar também, não só de Persona, eu queria falar também sobre outras coisas aqui nesse vídeo. Que era sobre também o jogo, né? O jogo do Esquadrão Suicida, né? Que muita galera falou assim, que o jogo não era bom assim, era merda mesmo. Por quê? Porque quando você entrava no jogo, o exagerava já, então... É uma coisa de louco, né? Você entra no jogo, já zera já, você tá o quê? Três passos, já zera o jogo. Como assim, cara? Não faz sentido. Então, é por isso que foi cancelado, cara. Só durou uma hora na Steam. E já foi zerado, já é zerado não. Já foi tirado o ar. Né? Daí voltou, assim, daí teve alguns ajustes e tal. Mas, assim, cara, o povo disse que... Também o jogo, depois saiu, ficou melhor mesmo. Do jeito. Então, eu não sei o que vai acontecer. Também não tem mais nada. Só sei que o povo reclamou que não tava... O jogo não tava rodando direito, né? Não tava... Assim, tava rodando, mas já zerava já no início. Então, esse era o único problema do jogo. Então, é isso. Outra coisa também que tá acontecendo é sobre o... Sobre o Super Bowl. Super Bowl, assim... Pra quem é brasileiro e não conhece da cultura americana, mesmo tendo uma grande migração estadunidense aqui no Brasil, o Super Bowl, ele é um famoso evento de futebol americano. Que vai ser inaugurado nesse ano nas Olimpíadas, né? Que vai... É isso, né? Então, o Super Bowl, ele tava promovendo evento, né? Do filme Deadpool, entre outras coisas. E o povo tava falando mesmo do Super Bowl lá. Assim, cara. E o Super Bowl, ele é bem famoso. Então, você pensar, perceber... O Super Bowl, ele populariza algumas coisas, né? Tipo, o Ligai, né? Você conhece esse desenho também. Entre outras coisas. E como eu disse no vídeo anterior, né? Sobre a vida do Michael Jackson. Você tá pensando que, né? Foram alguns artistas, né? Mas o Michael Jackson também popularizou esse evento, né? Com a abertura lá e tal, né? Então, é isso aí que tá acontecendo. Super Bowl... Eu acho que... Acho que é uma arrogância, né? Tipo, o americano acha-se melhor que os outros. Só porque, cara... A bola deles é tipo... A bola de futebol deles é tipo... Sei lá... É... Retângulo? Retângulo, não. É um... Não é uma esfera, né? É uma... Eu não sei explicar. É uma... É uma outra forma geométrica. Não esqueci o nome. Tipo, achar que isso é melhor, então não faz muito sentido. É isso. Esse é o super evento americano. Outra coisa que eu também queria falar aqui... Era da nova série, nova temporada, né? De algumas séries, né? Tipo, Round 6 ganhou a versão ocidental. Então, que é a mesma coisa da série lá do sul-coreana. E do nova temporada, né? A quinta temporada de The Boys. Aquela música que ficou famosa junto com o meme, não tem na série. Não entendo porque associa tanto a ela. Mas, assim... Então, vamos ver se fica bom, né? Porque, como eu falei também, outro vídeo sobre o spin-off dos The Boys, né? Gen 5. Então, vamos ver se ainda continuam com aquela qualidade que a gente tanto gosta dessas séries. Então, vamos ali, né? Vamos analisar ali. Ver se tem alguma coisa. Ver ali se tem algum... Vamos ver ali. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, quer ver mais conteúdo aqui no meu canal, se inscreve aí. Trago o vídeo aqui, possivelmente. Eu já estou há um bom tempo no YouTube já. E já estou tentando emplacar aqui. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não se inscreve aqui. E eu vou nessa. Valeu, falou e tchau.